No dia 18 de agosto, a Porto Seguro transmitiu a Live Cor através da página do Arroba Corretor Pra Sempre no Instagram. Para falar sobre mercado imobiliário e especialmente sobre soluções para locações, o vice-presidente de negócios financeiros e de serviços da Porto Seguro, Marcelo Loução, convidou Nelson Aguiar, superintendente de riscos financeiros da Porto Seguro. Hoje nós temos aí a questão de soluções para locações como sendo um dos produtos que, mesmo dentro da pandemia, que sofreu um pouquinho através do seguro-fiança, mas são produtos que demonstram muita oportunidade para os nossos corretores, temos corretores especialistas, mas também temos corretores que demonstram interesse em começar a comercializar o produto. A gente foi educado para ter uma casa própria, nossos pais falavam de casa própria. Quer dizer, a gente tinha tanto problema de economia, tinha tantos planos, as coisas mudavam tanto, a gente tinha uma tamanha insegurança no nosso país, que a casa própria era uma segurança para as famílias, não é? Aí veja, apesar de todos os problemas que temos ainda, né, infelizmente não somos um país totalmente desenvolvido, mas a situação mudou muito. Então, para as pessoas que têm menos de 30 anos, nasceram pós-plano real, especialmente, a gente tem 26 anos de estabilidade na economia. Olha, a casa própria, não necessariamente, mas é uma questão de segurança. A moradia passa a ser uma questão de comodidade, do melhor momento, né? Onde que eu moro hoje? Para o momento que eu vivo hoje, pode ser que seja melhor aqui, ali, enfim. Durante o bate-papo, Nelson falou sobre as possibilidades de expansão das seguradoras, tendo como base o crescimento do mercado de locação e também sobre o novo produto oferecido pela companhia, o aluguel essencial. Tchau. 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 Tchau.